Em uma região plana da cidade, sobre a qual é posicionado um sistema de coordenadas cartesianas, com escala em quilômetros, uma estrada é aproximada pela reta de equação 5x mais 3y igual a 30. Ao projetar um viaduto sobre essa rodovia, um engenheiro estimou que sua projeção sobre o plano deveria ser perpendicular à rodovia e sua reta suporte deveria passar pela origem do sistema. Nesse caso, a equação da reta suporte é corretamente expressa por... Vamos lá! Vamos pegar e fazer o coeficiente angular dessa reta aqui, beleza? Da estrada. Então, está aqui. Coeficiente angular da estrada. 5x mais 3y igual a 30. Vamos isolar esse y, ficando com 3y igual a 30 menos 5x. y vai ser 30 sobre 3 menos 5x. Ajeitando isso daí, eu vou acabar com menos 5x sobre 3, né? Ajeitando isso daí, eu vou acabar ficando com menos 5x sobre 3, mais 10, correto? O nosso coeficiente angular vai sair aqui, né? Aqui, ó. Menos 5 terços, ok? Nosso coeficiente angular, menos 5 terços. Agora, ele disse para você que a reta é perpendicular. Se a reta é perpendicular, eu tenho que a relação, né? A equação me vezes mc, ou seja, o coeficiente angular da estrada vezes o coeficiente angular é igual a menos 1, correto? Vamos seguir. Então, o me, você já sabe que é menos 5 terços. Igual a menos 1. Então, eu vou ficar com menos 5mc. Esse 3 foi para o outro lado multiplicando, ficando menos 3, correto? Então, descobrindo o novo coeficiente angular, na verdade, o outro coeficiente angular, né? Menos com menos, isso aqui vai te dar 3 quintos. Show de bola? 3 quintos. Fazendo por partes, bem separadinho. Agora, jogando para descobrir a sua equação. Você terá y, já que ele fala que passa pela origem, né? Menos y, zero, igual a m, que vai multiplicar x menos x, zero. y, a origem, menos zero, m, 3 quintos. x menos x, zero, é x menos zero, né? Então, aqui, ó, x menos zero. Então, você vai ter y é igual a menos, desculpa, é igual a 3 quintos de x. Show? Esse 5 aqui, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, você terá 5y, igual a 3x. Ajustando a tua equação, você terá 3x menos 5y, igual a zero. Então, matamos a danada. 3x menos 5y, igual a zero. E isso nós vamos encontrar no gabarito da letra C. 3x menos 5y, igual a zero. Beleza, meus amigos? Então, é isso. Finalizamos mais uma questão, encontramos como resultado o gabarito da letra C. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.